Nova torre de alta complexidade será construída no hospital Azambuja, em Brusque. A estrutura terá seis pavimentos, 20 leitos de UTI geral, 10 de UTI neonatal e uma ala de internação com 30 leitos. O orçamento previsto para a estrutura é de 22 milhões e mais de 13 milhões em equipamentos.